A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Consolada com esta esperança, Joana voltou a ficar quase tão alegre como antes. Um brilhar maravilhoso, gozada sobre todas as coisas. Era como se a luz de uma estrela estivesse aproximada da terra. Era o Natal. Amém. 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 O meu amigo, onde estás? O meu mundo escorri, a ponto está, a procura de mim, a procura de mim, a procura de mim. O Maita, meu Deus, vai me assustar, e mesmo assim, não voltará para a procura de mim, a procura de mim, a procura de mim, a procura de mim, a procura de mim. Amém. 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 Amém.